Há alguns dias mais, eu te digo que isso é coisa pra Deus Oh, aleluia! Lázaro, sai pra fora, bate bem e chega aí agora Escuta, viu, bate aí, o relógio acabou, chegou no fim Ei, você se mata a beira do tanque, pega essa cama agora, se levante E pra você que tá aqui só escutando, o Senhor está me ensando O Senhor está curando, quem está glorificando? Ele está checando, meu Deus Você vai ver que vai ter o meu, o Senhor está curando O Senhor está curando, o Senhor está curando, o Senhor está curando O Senhor está curando, o Senhor está curando, o Senhor está curando Esse é o meu avião, isso é o meu, e isso é a polícia. Meu amor, meu Deus. Meu amor, meu Deus.